Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e hoje, meus queridos, trago a vocês Monster Jam Steel Titan 2! Ah, moleque! Olá! Galerinha, esse jogo foi mandado para nós pela nossa querida e amada THQ. THQ Nordic. A THQ Nordic. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, THQ e THQ Nordic, por essa oportunidade. Este é o Monster Jam Steel Titans 2. Eu sou a tutora instrucional de navegação, mas pode me chamar de Tina. Vou ser sua guia em uma série de tarefas para você aprender a dirigir e controlar Monster Jam Trucks como um profissional. Vamos a um espaço onde você pode aprender o básico. Primeiro, vamos aprender a ir para a frente. Assim, você pode sentir a aceleração. Vou deixar instruções das tarefas atuais no canto superior esquerdo, caso precise de ajuda. Caraca, galera, tá dublado em português. Galera, eu ia falar que esse aqui, Monster Jam Steel Titans, foi o primeiro jogo que a THQ mandou para nós, para trazer aqui para o canal. Ele sempre apoiando canais pequenos. Então, thank you, THQ Nordic, for that opportunity, that awesome things that you are doing here, in my community, and for all the communities. Thank you for that opportunity to have this game and to make this coverage in my channel. It's awesome. Galera, esse jogo eles me mandaram o 1 para trazer no canal. Foi a primeira vez que eu consegui, basicamente assim, de uma produtora grande, um jogo para a gente trazer, cobrir no canal. E agora a gente está voltando com o segundo jogo, cara. Isso só mostra o quão importante nós estamos sendo aqui. O quão importante o meu canal está sendo para eles e para a comunidade. E tudo isso é graças a vocês. Então, muito obrigado a você que está aí do lado. Comenta, que curte e compartilha, que dá deslike e que se inscreve. Vocês dão o meu feedback e esse feedback é visto pela THQ, o que traz que ela mande alguns jogos para a gente poder conferir. Como sempre, obrigado. Galera, para quem quiser, eu vou deixar aí na descrição e nos cards o primeiro vídeo, que foi o primeiro Steel Titans que a gente jogou aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu já tenho meio que uma familiaridade, tá? Eu só quero saber agora como é que deve estar os novos comandos, cara. Opa, parece que ele está um pouquinho... Não trabalho. Agora, quero que você treine a freagem. Pare seu veículo no topo da colina. Ok, vamos lá. Ah, ó. Mudou aqui algumas coisas, né? Eu estava apertando o X, eu estou acostumado que a gente fez uma live de GTA e o GTA, ele é bem diferenciado. Isso aí. Na próxima lição, você precisa da Ré no veículo para sair de uma enrascada. Você está mandando bem. Isso foi meio que certo. Muito bem. Às vezes, você pode ficar em uma posição difícil, como de ponta cabeça ou caído de lado. Essas coisas acontecem quando você dirige um Monster Jam Truck. Depois, vou ensinar um truque para voltar à posição normal com estilo. Mas agora, quero que aprenda a reposicionar da maneira rápida e deselegante. Ok. Ah, tem um botãozinho de segurar aqui. Vamos praticar a condução. Agora, quero que você esmague coisas. Destrua dez caixões. Excelente. Enquanto estava quebrando caixotes, reparou no combômetro? Combômetro, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o combômetro. Vocês viram lá o combômetro, né? Chegou a hora de ensinar acrobacias. Opa, vamos lá. O profissional de Monster Jam não só dirige veículos gigantes por aí. Ele também quer impressionar o público. Para isso, você vai precisar fazer manobras. Vamos começar fazendo um donut. Eu nem sei por que chamam de donut. Você apenas gira no mesmo lugar. Ah, espera. Agora eu entendi. Porra, os caras tentaram fazer uma piada. Não deu certo, cara. Então vamos lá. A gente tem que segurar. Ah, da hora. Excelente. Espero que não tenha ficado tonto. Ah, não. Tranquilo. Cara, ela tá meio, ela tá meio empacada. Oh! Eu achei que a gente já ia passar já aqui, mas acho que não. Boa, tá. Tem que ser no ar. Eu achei que você desce. Tá bom. Tá bom. A aula ainda não acabou. Vamos até o Camp Crushmore. É o primeiro de vários mundos a explorar em Monster Jam Steel Titans. Esses mundos serão desbloqueados conforme você avança na carreira. Cada um tem seus segredos, colecionáveis e eventos para descobrir. Não deixe de explorar. Se eu não me engano, o primeiro jogo tinha um mundo e eram todas as corridas baseadas dentro desse mundo. Agora acho que a gente tem mais corridas e novos mundos para explorar. O primeiro jogo é fenomenal. Galera, lembrando que eu estou jogando aqui o jogo no Xbox One S. Não deixe de pegar tudo. Cada mundo tem uma equipe própria de Monster Jam Tracks para desbloquear. Alguns, se for bem na carreira. Outros, se achar todos os colecionáveis de um mundo. E outros, ao dirigir veículos da equipe por bastante tempo. Um veículo que você dirige acumula experiência e sobe de nível. Elevar o nível de um veículo melhora as habilidades dele. Mas uma coisa importante. Cada equipe tem uma habilidade especial exclusiva. Para um jogo justo, essas habilidades são desativadas nos eventos oficiais de estádio. Mas divirta-se com elas fora deles. Ok, então ele é bem arcadeão, cara. Ele é mais arcade do que o primeiro jogo, inclusive. Pegue a estrada e pratique sua pilotagem. Garagem da equipe. Em cada um dos mundos, há uma garagem da equipe marcada em seu minimapa. Dirija até a zona brilhante das garagens para trocar de veículo, que pode ser qualquer Monster Jam Truck da sua coleção. Cada garagem também tem eventos de desafio exclusivos. Conclua esses eventos para aumentar a habilidade especial da equipe. Ok, beleza. Vamos lá. Vou dirigir então até a garagem ali, que é a garagem da nossa equipe. Vamos ver se ele já vai me oferecer o evento especial. Posso contar um segredo? Todo Monster Jam Truck tem um segredo escondido em algum lugar do mundo da equipe dele. Se tiver encontrado um segredo, troque para o veículo correspondente e visite o local outra vez. Falando em trocar de veículos, vamos trocar para o Truck de manobras do Monster Jam na garagem. Estamos quase lá. Só tenho mais algumas coisas para dizer. Ok. O assistente eletrônico está indo bem. Caraca, tem modo foto. Pô, mano. O Google tinha que ativar justo agora, cara. O que a gente vai fazer, galera, é diminuir o som, como sempre. Caraca, mano. Tem o modo foto mesmo. É, faltando uma qualidade aí, hein, jogo. Tá, não? Ou isso é lama? Caraca. Caramba, tem HQ. Pô, vocês já foram um pouquinho melhor, hein. Tá faltando... Demorou um pouquinho para dar a qualidade aqui, mas beleza. Acho que pode ser que o jogo, tipo, pode ser que a gente esteja jogando no One S. Não sei. Mas, normalmente, não precisa ser assim, não. Primeiro, eu não lembro se tinha modo foto. Então, vamos alterar o veículo. Aqui, ó. Nossa! Ah, eu tenho como trocar o piloto. Parece rápido, mas vamos acelerá-lo ainda mais. Vou ensinar como usar o impulso. Use o impulso para acelerar o veículo quando precisar. Há algumas coisas que você precisa saber sobre impulsos. Beleza. Primeiro, eles só funcionam se o veículo estiver em movimento e as rodas estiverem no chão. Tá. Segundo, impulsos são desativados nos eventos de estádio. Para recarregar os impulsos, deslize em curvas, conserte rodas danificadas ou dirija atrás de outros veículos. Ok. A sua barra de impulso fica no canto inferior direito, perto do velocímetro. Então, depois de preencher o medidor, aperte o LB para usá-lo. Mesmo com esse carro, a gente controla também os dois eixos do carro. C'est bom. A sua barra de impulso. A gente tem que encher a barra ali, pelo que eu entendi. Enche ele. Desafio para você. Em cada mundo, há uma sinalização perto da garagem da equipe. Essas sinalizações indicam o paradeiro de uma criatura perdida e pirada. Se descobrir a localização da criatura, talvez consiga encontrá-la. Se encontrar, traga a criatura de volta a essas sinalizações. Essas criaturas malucas são uma equipe de veículos. Eu ouvi dizer que o capitão da equipe tem um ar mágico. Ok, vamos lá, então. Então, beleza. Está falando que a gente tem que achar uma lagosta. Awesome! Meu Deus, velho. Ok, beleza, galera. Terminamos o tutorial e não liberamos uma conquista. Falei cedo demais. Ah, moleque! Olha lá. Concluído o tutorial. Opa, mais uma? Vamos dar uma olhada, aproveitar que a gente falou. São 28 conquistas no total, galera. Tem exploração do mundo. Caraca, mano. Tem algumas coisas aqui que é bem parada de jogo. Desbloquear trucks, pistas, opções de atingir uma certa velocidade e tal. Interessante. O primeiro já tinha essas paradas. Cara, e agora volta com o segundo tem algumas coisas. O que eu percebi aqui é que a ambientação está mais clara, cara. Ok, estamos aqui. Tem uma placa de Monster Gen ali, velho. Deixa eu ver aqui. Modo solo. Campanha do mundo. Vamos lá, então. Jumpstart. Dificuldade médio. Seleção de veículo. Vamos lá. Temos aqui com o veículo starter. A gente tem o Stunt Trunk. Deixa eu ver qual... Cara, eu vou com esse aqui, hein. Mas a gente vai trocar piloto. A gente vai com uma piloto feminina, mano. Legal essa parada de você ter a opção de escolha do piloto. No primeiro jogo já tinha isso e eu fiquei bem surpreendido. Pronto. Terça hora. Pilotos, dirijam-se à linha de partida. Ao sinal verde, os pilotos devem percorrer o percurso até alcançar a linha de partida. Beleza. Duas voltas, a gente tem que ficar em primeiro, cara. Essa foi a prática? Não entendi o que rolou. Eu fiquei em segundo? Tá, foi uma prática. Beleza. Caraca, carrão da hora, hein. Trovão azul, velho. A gente é o quê? A gente é o cinzinha. É isso aí. Olha, eles podiam ter dado a opção de você importar o save do outro jogo, né. Do primeiro jogo. Ia ser da hora. Olha aí. E aí E aí E aí Tem segundo, só tem primeiro e segundo. Como no caminho certo... Eu perdi... Não fez o menor fucking sentido, mas beleza. Deixa eu ver... Transmissão, suspensão... Cara, na moral, eu vou com esse aqui, porque ele tem uma transmissão, suspensão... Vamos com esse aqui, vamos ver qual é que é desse carro, cara. Freestyle! Uh! Realizar manobras em sequência e manter o combômetro ativo é essencial para vencer o freestyle. É preciso impressionar a plateia, cada segundo conta, então não desista! Ok, vamos embora! Tô achando que tá com muito em boa, gente. Não é por nada não. Ok, a gente tem sempre um... A gente tá tendo sempre um practice. Eu não lembro da gente ter isso no primeiro jogo, tá? Vamos lá! 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 Não sei se vai dar certo, mas enfim, vamos lá. Hora do evento principal, mano. Freestyle! Ye ye! Vamos lá, a gente vai contra o maluquinho de carro preto. É todo mundo junto? Não, eu sozinho. É, tem que fazer um freestyle mesmo. Vai! Olha lá, você é louco! Não! Não! Merda, eu tive que reiniciar, mano. Estou achando que eu não sou muito bom nesse jogo. Estou achando que eu não sou muito bom nesse jogo. Estou achando que eu não sou muito bom nesse jogo. Eu acho que eu não cheguei a ver se a gente tem opção de ver qual é as manobras. Eu pensei que se fizesse um donut até a gente fosse conseguir alguma coisa. Mas, pelo visto, não deu em nada, cara. Caraca, eu estou em oitavo na série, velho. Eu não consegui uma até agora. Deixa eu ver. Espera aí. Eu não sei o que é. Vamos lá. Eu vou com esse aqui para a gente ver qual é a da parada, mano. Cara, eu estou impressionado com a tanto de tela de load. O primeiro, os loads eram um pouco mais rápidos, mano. Corrida do ponto de rota. Esta é uma competição de corrida off-road. Percorra o mundo de um ponto de rota a outro. Para vencer, fique de olho na bússola e tente evitar que seu veículo seja destruído. Vamos iniciar um evento de teste para esclarecer... Ok, então a gente vai com o evento de teste e depois a gente vai com o evento oficial. Para a gente ver como é que é, cara. Mano, está bem. Bem estranho e meio divertido. Enfim. Então tem no ponto de rota. Caraca, os caras quebrou a árvore ali, mano. Nossa! Ok, até na prática eu fui ruim, mano. E não é um evento difícil. Isso que eu estou indo no conjunto de corridas, tá, galera? Isso aqui é um conjunto de corridas. Agora a gente vai para o evento realmente. Fizemos a prática. Caraca, é... Gente, pá dedéu! Vamos ver, são nove portões. Vamos embora. É só a gente não virar. É só a gente não virar. Era mais fácil ter falado para mim não virar. É mais fácil ter falado para virar, na realidade. É mais fácil ter falado para virar. Tem na prática. Pô, mano. Uma em primeiro, pelo menos. Opa, a gente subiu no ranking, mano. Posição da série, 4. Beleza. Pô, ficando em quarto, cara. É, nada mal. Nada mal. Quer dizer, podia ter sido melhor, né? Vamos concordar. Mas, enfim. Ok, a gente desbloqueou alguns eventos avulsos, porque a gente tem os mods avulsos pra gente jogar com a galera em split screen e também o normal, a parte da corrida normal. Vamos ver agora, eu vou fazer mais um evento, cara. Vou fazer um evento separado, uma corrida separada pra gente ver. Ok. Tem uma parada aí, ó, piscando, cara. Vamos dar uma olhada aqui, que é que eu olhei. Ah, são colecionáveis. Pelo mundo ser aberto, a gente tem essa parada, então. Poder pegar as paradinhas. Pegar na paradinha. Pegar na paradinha. Tá uma tampa. Aqui, ó, eu tô falando. Os eventos são liberados pra tela dividida, beleza? Vamos lá. A gente tem campanha de mundo, ó. Capítulo 2. Que eu acho que é o Getting Schooled. Com um capítulo em terceiro lugar é o melhor pra desbloquear um Monster Jam Truck. Ok, então aqui seria, no caso, um novo capítulo, uma nova, um novo, acho que veículo que nós vamos ter, provavelmente, não sei. Bom, vou aumentar aqui um pouco, eu vou com esse daqui, porque assim, eu não sei qual, ele não fala qual que vai ser a audição de jogo. Então, eu vou com esse aqui, porque esse aqui ele é um pouquinho mais rápido. Eu acho. Destruição cronometrada. Os pilotos devem esmagar e destruir objetos na área do evento até o tempo acabar. O piloto com a maior pontuação vence. Realizar destruições em sequência e manter o combômetro ativo é essencial para vencer a destruição cronometrada. Vamos iniciar um evento de teste para esclarecer. Já me ferrei, já. Só nesse evento eu já me ferrei. Se bem que no mascar tem bastante coisa pra quebrar, hein? Interessante. Vamos ver como é que vai ser esse aqui. Será que é único a parada? Interessante. Bom, eu consegui terceiro nesse aqui, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não sei como eu estou fazendo isso aqui Não sei como eu fiz a parada das duas rodas Ok, o evento vai começar A gente conseguiu Se fosse um evento oficial a gente ia ganhado Eu acho Fora que até sim Uma parada que eu não comentei A gente tem os níveis de dificuldade para os eventos A gente está jogando no médio E tem a opção de fácil e difícil Eu vou mostrar isso no próximo evento, beleza? A gente tem os níveis de dificuldade para os eventos A gente tem os níveis de dificuldade para os eventos Não conseguia se iluminar Vamos lá, cara Primeiro lugar aqui vai ser bom Não, pô, o evento não vai acabar Reiniciar evento E tem a opção de reiniciar evento, mãe Pera aí Devia contar Já que eu estou com duas rodas só no chão Não, pô, o evento não vai acabar 10K, malandro Agora foi, ó Vai ser a próxima, é agora, hein? Já conseguimos aqueles 10K marotinhos, ó Só vai Passamos, cara, passamos o evento Ó, conseguimos o primeiraço, cara Agora sim Subimos de posição, perfeito Ótimo Ó, vamos lá Eu tinha falado, cara Deixa eu ver aqui qual que a gente vai Deixa eu ver se aqui tá bom Ah, não apareceu É bem no início, então Só no início de cada capítulo A gente tem lá listado os capítulos No início de cada capítulo, cara Você tem a opção de escolher Entre médio, difícil e fácil Só que é um jogo divertidíssimo, cara Mano Corrida do ponto de rota Ô, corrida de circuito Mano, essa aqui é easy Porque é que eu peguei o carro errado, mano Peguei o carro errado Devia ter pegado o truck Não esse que ele tá com a... A suspensão dele é mais diferenciada, cara Até parece que eu sou especialista de carro Falando aqui Olha lá, ó Tem três voltas Não, se bem que a gente pegou o carro certo É um ônibus escolar no rolê, velho Chama Cubas Caraca, eu tô em primeiro, mano Mas isso aqui deve ser prática No mínimo No mínimo que aqui é prática Deve ser prática Deixa eu só ver, só Beleza Caraca, mano Um carrinho com menos... Com menos tração no eixo Ia ser bom aqui Nossa, o carro tá lindão, mano Você é louco O carro tá lindo Acho que a gente tá em tempo Passar pra quarta agora Sai de mim, mano Putz, eu conseguiria ter pegado a liderança Se não fosse eu ter batido no maluco Já sei como usar os... Já sei como usar os... Já sei como usar os nítulos A exposição Pra você pegar o jeito no momento certo Vamos ver, foi final de corrida mesmo Posição na série Estamos em terceiro, cara Só que eu acho que a gente consegue ganhar esse aqui Eu acho que a gente consegue ganhar Não, a gente ficou em terceiro Cara, não, tá ótimo Tá ótimo Finalizamos em terceiro, cara Já é pódio E a gente liberou o busão ainda, velho Liberamos o busão É, é o busão Deixa o jogo iniciar pra me mostrar A escolha de dificuldade pra vocês Pra gente finalizar esse vídeo, cara Mano, na moral A THQ, cara Conseguiu colocar Manter a fórmula do Steel Titans 2 Deixar o bagulho mais maluco do que já é Tá faltando um pouquinho só de qualidade gráfica O que eu acho que pode ser por causa que a gente tá rodando no One S Mas eu não quero ter Não quero colocar a minha opinião em cima disso, tá Eles ainda tem muito que melhorar Sendo que o primeiro game saiu muito bem feito, cara Tá Então, ó Se nós viermos aqui, ó Capítulo 3 Se a gente vier em Jump Desert A gente tem a opção aqui, ó Difícil, fácil e médio, cara Pra poder escolher, tá Não querendo colocar a culpa da parte gráfica e tal Mas, cara O jogo Traz a mesma essência do Monster Jump Steel Titans 1 Deixando ele mais maluco ainda Mais problemático ainda Pra você dirigir o carro E fenomenal, cara É isso que eu tenho pra dizer Mano Galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Tchau, galera E até o próximo vídeo Ah, e novamente Gente, muito obrigado O valor dele pra cada plataforma Beleza? Então, tchau Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau